. Não, não, não. Bruno, quando rastejado tem que me arreguerar. Epa! Vou te dar um braço para fora, amigo. Isso, cintura, faz tudo, Bruno. Vai, Bruno! Ô Bruno, quando ele está pegando a cintura, o braço só para fazer. Não deixa, Bruno, manda-te para o chão e anda. Ei, 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 não deixa, não deixa. Vira a mão dele, não deixa ele fazer isso, não deixa. Aí cintura, não deixa, não deixa, não deixa ele, não deixa ele, não deixa ele, não deixa ele. Ei, isso, não dá, não dá! Vai, vai, vai... Vai, 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 vai. Obrigado.